Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo à série Descomplicando o BIM do canal HR Compacta. Essa série nova de vídeos eu vou trazer aqui a explicação de cada elemento da nossa tabela periódica do BIM que você encontra no nosso site hrcompacta.com ou até mesmo no nosso link aqui na descrição desse vídeo. Então aproveite a oportunidade. Você que está conhecendo a HR Compacta pela primeira vez, faz o seguinte, já se inscreva no canal, ative as notificações e curta o vídeo para que você possa acompanhar. Bem, então vamos falar do elemento... A documentação dentro de um projeto BIM é essencial. Como eu falo das informações, a importância dessas informações é como ela vai ser lida, como que você vai apresentar, como você vai entregar ela. Então esse elemento é muito interessante e ela... Claro, é óbvio. Sempre que você vai fazer um projeto, você precisa documentar, seja ela o Memorial Descritivo, como o BEP, o BIM Banete, todos os fluxos de projeto, toda a agenda, aquele diário de obra basicamente. Então tudo isso é documentação. E essas documentações, elas são... Hoje nós temos diversas ferramentas que nos atendem de uma forma assim muito mais simplificada. Por exemplo, hoje nós temos, por exemplo, o Google Maps, o Google Docs. O Google Docs, você mostra lá um time, compartilha aquele arquivo e aquele time tem acesso àquele arquivo. Assim como nós temos o Word Online, o Word Excel, o PowerPoint Online, o Office Online, gratuito também nas contas. E é claro, você pode adquirindo. E se caso você queira algo local, nós temos, por exemplo, o Open Source, o OnlyOffice e temos o LibreOffice. E temos o Libre... o OpenOffice. Claro, que vai muito do entendimento. Eu, particularmente, uso o Google Docs. Tenho aqui o OnlyOffice para algumas coisas mais... Mais fechadas, por exemplo, algumas coisas de finanças que eu tenho, coisas que eu não gostaria de deixar público online, eu deixo da minha máquina. E aí, para isso, é muito mais... Melhor, assim, muito melhor termos na nossa máquina algum leitor. Pelo menos leitor. Nem que seja editável. Se for editável, melhor ainda. Então, recomendo aí o OnlyOffice, o LibreCard. Eu tenho aqui instalado também, mas eu uso mais o OnlyOffice. E ele tem um visual muito igual ao Word, Excel e PowerPoint, os pacotes da Microsoft. E a gente tem, dentro desses projetos, o FreeCard como uma parte de documentação também. Porque no FreeCard, assim como o Revit e tal, a gente consegue gerar uma planilha de custos e também de quantitativo do projeto. E, é claro, espero eu, em breve, termos mais novidades com o Manager Bean com a questão de análise do projeto. Análise do orçamento, de mão de obra, de materiais. Então, quando você trabalha com softwares ali, você tem que encontrar o que mais fica dentro do que a equipe sua precisa. Quando você vai montar o BEP, por exemplo, você vai também gerenciar e falar assim, pessoal, está todo mundo de acordo que vamos usar o Google Docs, o Google Drive ali, para fazer a parte de documentação? Está todo mundo de acordo. Ah, não, eu usei a RU. Não tenho acesso. Às vezes, né? Independente. Então, quando vamos desenvolvendo, montando uma equipe, a gente também tem que alinhar onde vai ser feita toda a documentação. Espero que você tenha entendido bem sobre esse elemento descrito no vídeo de hoje. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para que você também conheça os nossos treinamentos no site hrcompacta.com. Treinamento de Fricade Arquitetura Beam, Fricade Beam, Fricade Beam Map, onde tem módulos de elétrica, hidráulica, prevenção de incêndio, planejamento de obra com Planner Beam. Então, é importante aí você conhecer o uso do software livre também para elaboração de projetos em Beam. Bom, um destaque importante, o curso Fricade Arquitetura Beam é o primeiro curso no Brasil a aplicar a NBR 15965 em todo o projeto. Então, você vai conhecer como ele aplicar. Então, você não vai ficar só no teórico. Você vai ter a aplicação de forma correta. Então, aproveite a oportunidade, corra no site hrcompacta e detalhe, você pode parcelar em até 7 vezes. Esse valor parcelado tem a taxa PayPal de administração. Aí você entra em contato que eu vou informar quais são essas taxas aí, como que funciona. Beleza? Bom, espero que você já tenha se inscrito, você já tenha curtido e também ativado as notificações. Um forte abraço e até mais. E aí Obrigado.